E aí galera, beleza? Aqui é o Durizy trazendo mais um vídeo pra vocês E neste vídeo irei dar uma dica aí de como salvar os seus presets no Vegas É uma dica muito bacana para economizar tempo no Vegas ao editar um vídeo Então vamos lá para o vídeo Beleza galera? Estou aqui com o Sony Vegas aberto, então vamos lá Eu sempre fazia, na época né, quando eu não sabia mexer muito no Vegas Eu vim aqui no Track, aí eu vim aqui adicionar o Color Corrector né, que eu sempre uso E o Lutz, beleza? Só dar um duplo clique Aí eu dava um OK e adicionava tudo manualmente Vim aqui e adicionava o valor né, 1200 Vim aqui em Lutz, ia em Browse e adicionava o Lutz E fazia assim, meu cara, isso aqui perde muito tempo, sério mesmo Para você não perder tanto tempo, você faça a sua configuração aí normal né Feita a configuração, tem aqui ó né, Preset Vamos dar um nome, eu vou colocar como câmera Feito isso, vamos salvar Bem simples né E aqui no Lutz, também a mesma coisa Vamos salvar como novo E só clicar aqui em Save Preset Beleza né Só isso Vamos voltar Deixa eu tirar tudo Ó, está como padrão novamente Vamos aqui no Track novamente Vamos adicionar o Lutz E o Color Corrector Vamos dar um OK E é só nós vir aqui no Preset E adicionar um novo Olha só que prático né Vamos aqui no Color Corrector E adicionar a câmera Simples né galera Ah Dorisa, mas eu quero adicionar esses dois efeitos de uma vez Meu, isso é mais prático ainda galera Feito isso, você colocou os dois efeitos aí né Então é um exemplo Você vem aqui em Adicionar Plugin Você vai aqui no Filter Packages Seleciona ele Clica em Save As Aqui você coloca o nome Eu vou colocar Lutz Saturação Vamos dar um OK E show de bola Criou Aqui um Plugin Teu né Vamos dar um OK Beleza, vamos voltar como estava antes Vamos clicar aqui em Remove Plugins Show de bola Está como padrão Vamos aqui no Track Vamos aqui no Filter E vamos adicionar o nosso Plugin né Só dar um duplo clique OK E já está pronto Olha só que legal galera Você pode fazer com textos Com máscaras também É bem mais prático né galera E uma outra dica galera Quando você vai adicionar Tipo uma Facecam Vou adicionar um jogo aqui Só para mostrar para vocês Beleza Eu vou colocar a Facecam aqui Deixa eu diminuir aqui No cantinho Vou colocar ela aqui né Coloquei ela ali no cantinho E vamos supor que eu cortei o vídeo todo né Fiz a edição lá Mas eu esqueci de Cortar a Facecam né Porque como vocês podem ver Está feia aqui né Ela está muito larga Então para nós resolver esse problema De um jeito mais rápido É assim galera Vamos aqui no Event Pancrop Vamos cortar com a máscara né Assim Deixa eu diminuir aqui Ó Assim ficou o show né Eu vou salvar o preset né Facecam Vamos salvar E show de bola né Aí é só você Ir adicionando um por um Vamos aqui em máscara Vamos selecionar o preset E olha só Mas para você ficar fazendo isso Um por um aqui né Cada pedacinho cortado Vai demorar muito Então para você fazer De um jeito mais rápido ainda Você vem aqui Seleciona a parte Que já está cortada Clica com o mouse direito Vamos em copiar Agora vamos ir Aonde não está cortado ainda Você seleciona o primeiro Segura o Shift E seleciona o vídeo todo Feito isso Clica com o mouse direito E vem aqui Em colar Atributos de efeito Só clicar aqui ó Olha só galera Adicionou Em todas As partes Que estão cortadas Aí você não precisa Ficar fazendo um por um Porque senão Você vai endoidar né Esse aqui também É uma outra dica Muito bacana Que vai ajudar vocês aí Beleza Funciona com imagem Vídeos Menos o áudio O áudio não funciona isso Então é isso galera Conta com o seu gostei Inscreva-se no canal Ative o sininho É isso aí Valeu Falou E aí